Olá, tutores de primeira viagem, as 11 maneiras surpreendentes de como cuidar de um cachorro filhote. Mantenha a vacinação do seu cachorro em dia. Passe pelo veterinário para ver a saúde do seu animalzinho. Não exagere nos exercícios do seu cachorrinho. Forneça um ambiente saudável e líquido para o cachorrinho. Mantenha água fresca sempre disponível. Incentive a socialização do seu animalzinho. Cuidado com o apego acessível do seu cachorrinho. Evite certos alimentos. Cuidado com as plantas venenosas. Forneça alimentos de qualidade para o seu animalzinho. E não deixe de cuidar dos dentes do seu cachorrinho. Se você gostou desse vídeo, já deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para quando a gente postar novos vídeos com mais dicas para vocês poder cuidar dos seus animalzinho. E agradeço você já desde já. Muito obrigado a todos e fique todos com Deus.